Mais de 30 mil agricultores familiares de municípios da Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco já estão recebendo os pagamentos do Garantia Safra. Este seguro serve para cobrir perdas de safras causadas por falta ou excesso de chuva na região do semiárido brasileiro. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem os detalhes do programa. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Nos casos em que houver perda de mais de 50% da produção, o agricultor familiar que tem renda de até um salário mínimo e meio pode receber cinco parcelas de R$ 136. Que ainda mais detalhes para a gente é João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do MDA. Exatamente quem tem direito a receber esses recursos? Os agricultores aderidos ao programa Garantia Safra, que são agricultores que estão na região Nordeste, nos estados do Nordeste, no Norte de Minas Gerais e de municípios que aderiram ao programa, porque é uma participação do agricultor, do município, do Estado e do Governo Federal. Esses agricultores precisam estar plantando pelo menos 6 mil metros quadrados de arroz, milho, feijão, mandioca ou algodão e serem, como você já falou, agricultores familiares com renda máxima de um salário mínimo e meio. Qual é a previsão de liberação de recursos para essa safra e quantos agricultores familiares devem ser beneficiados? Nós estimamos que teremos cerca de 900 mil agricultores aderidos. Na verdade, nós temos um potencial de 940 mil agricultores que podem aderir ao programa nos 10 estados da região Nordeste. E nós estimamos um recurso total de 250 milhões. A maior parte desses recursos são do Governo Federal, uma parte é do Estado, outra parte é do município e uma parte menor é dos agricultores. Os agricultores, mesmo de baixa renda, mesmo pequenos agricultores, pagam para aderir. É um seguro em que ele faz uma adesão. Essa adesão se faz na Prefeitura Municipal. O contato do agricultor é com a Prefeitura, em geral a Secretaria Municipal da Agricultura. Esta secretaria emite um boleto bancário que ele paga no correspondente da Caixa Econômica Federal, nas lotéricas da Caixa ou na própria agência da Caixa Econômica. E tem um prazo depois de tudo isso para ele começar a receber? Sim. Na eventualidade da perda ocorrer, ou seja, nos municípios em que há uma perda superior a 50%, os agricultores normalmente recebem entre 30 e 90 dias após a data em que ele estaria recebendo a venda da produção, em que ele estaria colhendo a produção. Isso normalmente ocorre nos meses de julho, agosto, setembro, em função das épocas de plantio. Mas a partir de agosto deste ano, nós, para aqueles que perderam mais de 50%, deveremos estar indenizando os agricultores. Obrigada pela entrevista. Lembrando então que as inscrições já estão abertas. É preciso que o agricultor familiar procure a Prefeitura do município em que vive para saber as datas e os locais para as inscrições. Pode participar quem tem a declaração de aptidão ao Pronaf. Renata. Obrigada, Priscila.